Esse aqui é o popular Molungo, ou Kapa Homem, a Mansa Senhor, tem vários nomes no canivete. O Molungo serve para ajudar no tratamento de estados emocionais como histeria, insônia, neurose, ansiedade, agitação, depressão, ataque do pânico, compulsão, distúrbio do sono, e de doenças como hepatite, esclerose, pressão alta, cistite, epilepsia, insuficiência urinária, gengivite ou bronquite asmática. As propriedades do Molungo incluem em suas ações calmantes e asmáticas, analgésicas, diuréticas, espectorantes, hipnóticas, narcoticas, sedativas, tranquilizantes, antidepressivas, Antibacteriana, antiframatória, as partes usadas do Molungo são os frutos, flores, cascas, sementes. A infusão do Molungo, adicionar 4 gramas de casca do Molungo a uma xícara de água fervente, deixar ferver por 15 minutos e tomar chá ainda morno, de preferência 3 vezes ao dia, evitar tomar por mais de 3 dias seguidos. O Molungo está contradicado para indivíduos que usam medicamentos antidepressivos, né, ou antipetersivos, né, são da classe de fármacos utilizados, né. Isso aqui é bom para a mulher que está com problema de depressão, né, você faz o chá da casca do Molungo, você coloca aí mais ou menos as 4, 5 gramas em uma xícara de água, é de preferência a casca verde, né, e deixa uns 15 minutos de infusão e depois tomar umas 2, 3 vezes ao dia, não tome mais do que uns 3 dias, porque é bem forte, viu. Depois para, toma um pouco, depois para, depois volta a tomar de novo. É, é muito bom esse Molungo, viu. Para a mulher com problema de depressão. É, só que tem que tomar uns 3 dias, depois parar, ficar uns 15, 20 dias sem tomar, depois volta e toma de novo, né. É bem forte, né. Bom, os dados dela estão aqui.